O evento que aconteceu na noite de ontem na Câmara de Vereadores reuniu aliados, ex-secretários, ex-vereadores e empresários. Ronildo Macedo foi empossado como novo prefeito do município de Vilhena. Vereadores falaram sobre a posse. Essa administração da maneira que veio conduzir até agora não chegaria ao fim, de uma maneira ou de outra. Porque é uma administração de muitas brigas, de muitas picuinhas. Com a mudança, o vice-presidente Samir Ali assumiu a cadeira mais importante do poder legislativo. Eu sou eleito para o Bieno 2023-2024 para assumir a missão de ser presidente dessa casa, mas quis o destino e quis o destino pela segunda vez, Valete. Pela segunda vez tem me dado essa missão de assumir num momento como esse. Em um discurso que durou 20 minutos, Ronildo Macedo iniciou com um tom de harmonia. E disse que durante sua gestão haverá mais diálogo entre o poder executivo e o legislativo. A gente está reunido aqui. Não era esse o intuito, mas infelizmente ou felizmente chegou em nossas mãos. E é igual todos falaram aqui até agora. A gente tem que assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Mas saber também que a gente, como o vereador Pedrinho falou, que Deus dá o fardo conforme a gente consegue carregar. Nós vamos fazer um mandato que seja de um dia, ou de um mês, ou de dois meses, ou de quatro meses. Ou que seja a vontade de Deus, mas sem perseguição. Quem perseguir nesse momento que eu estiver na prefeitura, secretário, diretor, qualquer setor na saúde, com certeza não vai ter espaço nessa administração. Porque a perseguição nessas últimas gestões deixou pessoas doentes, deixou pessoas sem emprego, deixou pessoas perdidas. Que momento tenso na política vive o vilhenense? De algumas incertezas, o presidente da Câmara, Ronildo Macedo, assumindo. E já está mais do que claro que há divergências entre o presidente da Câmara e o prefeito Eduardo Japonês. A gente lembra você que o prefeito Eduardo Japonês de Vilhena, ele foi caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Deve recorrer agora em última instância. A gente deseja sucesso ao Ronildo Macedo, assumindo agora como prefeito de Vilhena. Vilhena é uma cidade maravilhosa. Vilhena é uma cidade que tem também aqui o nosso apreço.